Quem ama um cafezinho ou um chá no meio da tarde precisa ter uma boa chaleira elétrica. Além de práticas são lindas e vão combinar na sua casa ou escritório. Neste vídeo trouxemos 5 modelos para te ajudar a fazer a melhor escolha. E ainda deixamos os links de todos os produtos na descrição do vídeo. Em quinto lugar, chaleira Preto Inox Agrato. Sua base de contato elétrico pode ser retirada para facilitar o uso e a limpeza. A luz indicadora avisa quando a chaleira está em funcionamento e desliga automaticamente ao ferver a água. Embora o produto tenha uma capacidade total de 1,8 litros dentro do pote, ela tem a orientação de que só deve encher até 1,5 litros. Passada essa medida, é possível que ocorra vazamento devido à fervura da água. Outro ponto a ser analisado seria que a chaleira deve ser ligada com a tampa fechada, pois se não estiver fechada, além de não desligar o termostato, a tampa ressoa e pode escoar a água pela jarra. Em quarto lugar, chaleira elétrica Filco. Prepare chás, chimarrão, café instantâneo e muitas outras bebidas quentes de forma prática e eficiente. A chaleira digital Filco possui capacidade para até 1,7 litros de água fervida. Além de fazer isso com rapidez, conta com desligamento automático. Isso é, quando a água começa a ferver, ela desliga sozinha. Ainda possui botão automático de abertura de tampa, evitando acidentes e facilitando na hora de abrir. Por ser portátil, a sua jarra não possui fio. Ela se torna muito prática tanto na hora de servir como na hora de transportar. Além disso, possui base destacável com porta-cordão, facilitando o manuseio e o armazenamento. Deixamos o link na descrição para você conferir o valor. Em terceiro lugar, chaleira elétrica com controle de temperatura. Prepare chás, cafés e muitas receitas deliciosas das suas bebidas favoritas com praticidade e qualidade. Com uma linda chaleira elétrica. Com base com aquecimento, visor do nível de água, desligamento automático, seletor de temperatura, filtro destacável e muito mais. Várias opções de temperaturas com seletor de temperatura de 40 a 100 graus. Com indicador da posição de 70 graus para chás e chimarrão. Conta também com trava de segurança na tampa, para maior cuidado na hora de manusear e servir a água aquecida. Possui boa avaliação pelos consumidores e você pode conferir o valor pelo link que deixamos na descrição. Em segundo lugar, chaleira elétrica Daylight. A chaleira elétrica é a aliada ideal para o preparo de chás, café e chimarrão. Mas é principalmente um item indispensável na cozinha de quem quer praticidade, design e preparos rápidos de alimentos. Com 1,7 litros e corpo inox, a chaleira elétrica esquenta a água com rapidez sem precisar vigiar, pois desliga automaticamente após atingir a temperatura. Sua base anti-derrapante e desligamento automático garante mais durabilidade e segurança. Além disso, possui visor de nível. Você aquece a quantidade exata de água e acompanha o nível durante o preparo. Confira o valor pelo link que deixamos na descrição. Em primeiro lugar, chaleira elétrica digital. Saborear um delicioso chimarrão para começar o dia ou um chá no final da tarde. Com a chaleira elétrica digital, você prepara bebidas quentes na temperatura ideal e acelera o cozimento dos alimentos. A chaleira elétrica digital é super segura e eficiente. Desliga automaticamente após a fervura da água. Conta com tela protetora anti-resíduos. Possui exclusivo design, alta performance, qualidade e tecnologia. Capacidade para até 1,7 litros de água e elegante acabamento em aço inox. Além de um painel digital exclusivo com seletor de temperaturas que vão de 40 a 100 graus, seu visor de água muda de cor de acordo com cada temperatura. Possui excelente avaliação pelos consumidores. E se o nosso top 5 te ajudou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais guias de compras como este. Até o próximo top reviews!